Se você costuma ouvir reclamações sobre o seu ronco ou se passa a manhã muito cansado, mesmo depois de ter dormido muitas horas, é bom ter cuidado, porque isso pode ser um sinal de apneia do sono. A apneia do sono é a redução da passagem de ar na via aérea superior. Acontece um fechamento da via aérea e o fluxo aéreo não é completado. A apneia pode ser classificada como leve, moderada ou grave. E alguns fatores podem favorecer a sua ocorrência, como por exemplo o excesso de álcool, o tabagismo e a obesidade. Apesar de ser um distúrbio comum, ela pode trazer consequências a curto e a longo prazo. As consequências são além da estética de uma irritação a quem está dormindo com você. A apneia do sono pode trazer altos níveis de tensão e aumentar o risco cardiovascular das pessoas, ou seja, ter associação com doenças cardíacas, inclusive infarto. Há diversas formas de intervir no problema, mas o tratamento é individualizado, ou seja, varia de caso a caso. O tratamento é feito com mudanças do estilo de vida, perda de peso, obesidade é o principal fator associado. Higiene do sono, evitar eletrônicos, televisão antes de dormir. Existem também cirurgias corretivas, no sentido de odontologia, existem aparelhos odontólogos para isso também. Algumas correções com a equipe da otorrino, por exemplo, de judiceto. E o CIPAP, não que seja em forma de fluxograma. Primeiro isso, depois aquilo, por último o CIPAP. Depende do paciente. Tem pacientes que vão precisar das três modalidades juntas, inclusive o CIPAP. E aí, você acha que tem a apneia do sono? Então vai logo atrás de ajuda, tá? Melhorar a saúde do seu sono é fundamental para você ter uma vida plena.